Eu sempre brinco com isso, o direito, 2 mais 2 não é 4, isso é uma ciência exata, porque a matemática é o direito, 2 mais 2 pode ser 3,9, pode ser 4,1, então vai depender das provas que foram produzidas. O único dado concreto que eu tenho é que realmente esse fato aconteceu e o candidato que se sentiu prejudicado entrou com uma raiz. Essa área já está na primeira zona eleitoral e vai servir todo aquele trâmite que eu acabei de dizer, o juiz da primeira zona vai dar uma decisão, virá para nós, nós vamos apreciar qual é a decisão que nós deramos, vai para o TSE e novamente 15 juízes vão se debruçar sobre isso, agora o que vai acontecer, se vai dar ineligibilidade, se vai dar improcedência, se vai dar uma multa e isso eu não tenho como abrir, não tenho informação. Mas de toda sorte, sobre um caso que aconteça quando 33 milhões de eleitores estão na urna com 102 candidatos e que já foi judicializado, segundo os senhores mesmo informam, a Sônia acabou de dar notícia, a justiça eleitoral tem prazos curtíssimos e será dada a resposta. Se fosse um país onde ficam meses ou semanas para dar notícia, eu acho que até seria razoável essa ilação de que fica a impressão, essa é a impressão realmente que eu acho que não tem nenhum embasamento. Bom dia senhoras e senhores, hoje é 5 de novembro de 2024, são 10 horas da manhã. Após a Folha de São Paulo afirmar que Tarcísio de Freitas sairá impune do seu crime eleitoral no segundo turno da eleição, a justiça eleitoral acaba de negar que isso esteja definido. Há um movimento na imprensa paulista para acobertar o crime eleitoral de Tarcísio de Freitas contra o então candidato a prefeito, Guilherme Boulos, acusando-o de ter ligações com o crime organizado em São Paulo. Quem está comandando essa farsa são os jornais Folha de São Paulo e Estado de São Paulo. Após a Folha publicar matéria afirmando que ministros do TSE afirmaram que a inelegibilidade de Tarcísio não deve prosperar, o blog da Cidadania divulgou que esses ministros são o terrivelmente evangélico André Mendonça, o fã de Gustavo Lima, Cássio Nunes Marques e a também bolsonarista Isabel Galotti, que votou sempre a favor de Bolsonaro no TSE em 2022. Ela já era ministra substituta e agora é ministra titular, corrigedora geral do TSE. Então foi ventilado recentemente que o TSE seria conservador, por isso a Folha de São Paulo fez essa gracinha aí, essa matéria que você vai ver nesta edição, dizendo que não, o Tarcísio vai ficar impune e tal. E essa entrevista que você viu do presidente do TSE de São Paulo, também tenta passar pano ao longo dessa entrevista, já ficou um pouco claro aí, mas se você assistir a entrevista inteira vai ver que ele tenta passar pano, ah, eu acho difícil de provar, eu acho que não prejudicou o Boulos a declaração do Tarcísio, ele tenta passar pano, porque estamos em São Paulo e quem governa o estado onde está esse TRE é o Tarcísio de Freitas e tanto o judiciário quanto a própria Folha de São Paulo, a imprensa paulista, que é a mais reacionária do país, tem interesse realmente em manter o Tarcísio a salvo, até porque a Folha já disse que o Tarcísio é o bolsonarista moderado, mas o fato é que com a saída do TSE de Raul Araújo, que proibiu críticas do público a Bolsonaro no festival Lula-Paluz em 2022, esse tribunal agora tem maioria de ministros progressistas de novo, o que é uma péssima notícia para Tarcísio, por conta disso o presidente do TRE de São Paulo, nessa entrevista passa pano para Tarcísio, publicada pelo jornal Folha de São Paulo, teve que admitir que o bolsonarista moderado de estimação da Folha está longe de estar a salvo de ter o mesmo destino eleitoral de Bolsonaro, a inelegibilidade. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Bom, para completar a razão pela qual esse jornal e o TRE bolsonarista de São Paulo, que depois de o Boulos ser constantemente caluniado por Pablo Marçal, permitiu que o Marçal continuasse atacando o Boulos daquela forma, esse TRE, você viu aí quem é que comanda esse TRE, né? Então aí já dá para ver, o sujeito já está fazendo juízo de valor, passando pano para o Tarcísio antes do caso acontecer. E a Folha de São Paulo publica essa entrevista tentando dizer o seguinte, ah, está vendo como nós vamos conseguir deixar o Tarcísio impune do crime dele? Mas não é bem assim. No próprio dia do crime eleitoral, no segundo turno, o Flávio Dino mandou um recado, um recado muito claro, como nós dissemos no dia do segundo turno, dia 27 de outubro, mandou um recado muito claro, dizendo que são necessárias novas normas para conter abusos como o de Tarcísio. Quatro dias depois, após todos os ministros do STF, do TSE e também especialistas dizerem que a inelegibilidade do Tarcísio era claramente necessária, que não havia nem defesa, porque o crime dele foi claro, gravado, feito diante das câmeras. A Folha de São Paulo aparece com isso aí. Pedido de inelegibilidade de Tarcísio não deve prosperar no TSE, avaliam ministros. E, na verdade, esses ministros são aqueles que eu disse, o Cássio Nunes Marques, que vai presidir a eleição de 2026, inclusive, e que se tornou o relator desse caso no TSE, porque atualmente ele já é vice-presidente do TSE, é o segundo depois da Carmen Lúcia. Então, até 2026, a Carmen Lúcia deixa o cargo e o Cássio Nunes Marques vai ser o presidente do tribunal. Porém, vai haver, nesse momento, do que diz respeito a Tarcísio de Freitas, isso deve demorar, no máximo, até o fim do ano que vem, quem vai estar pilotando essa questão de inelegibilidade ou não do Tarcísio, vai ser uma outra turma e o TSE acaba de sofrer uma mudança bastante importante que pode jogar areia nas pretensões da imprensa reacionária de São Paulo e desse TRE que tem um presidente que já se manifesta sobre o caso antes de o caso chegar lá e a revelia das provas. Vamos entender, no mesmo dia que a Folha de São Paulo publicou isso, na verdade um dia antes, foi no dia 30, um dia antes de a Folha de São Paulo publicar isso, a CNN divulga o seguinte, fala de Tarcísio contra Boulos terá duas frentes de investigação na justiça eleitoral. A justiça eleitoral vai investigar o Tarcísio do ponto de vista eleitoral e do ponto de vista criminal, segundo a CNN, e no dia seguinte a Folha de São Paulo diz que não, que não vai acontecer nada com o Tarcísio. Muito bem, no dia da eleição, ministros do TSE, como a própria Carmen Lúcia, e ministros do STF, inclusive, se disseram perplexos com a insinuação de Tarcísio sobre Boulos, dizendo que era um crime grave. Declaração do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, associando Boulos ao PCC, causou perplexidade entre ministros do TSE, que não são esses três que eu nomeei, que eu nomeei, o Terrivelmente Evangélico, o fã de Gustavo Lima, que foi passear com o Gustavo Lima na Grécia, e também a Isabel Galotti, que em 2022 passou o pano para todos os abusos de Bolsonaro. Bom, esses ministros pedem reserva, pois avaliam que certamente o caso deve chegar ao TSE, e não são esses, claro, mas o fato é que o Nunes Marques foi sorteado relator da notícia crime de Boulos contra Tarcísio, é algo que revolta um pouco a gente, porque o Nunes Marques tem sido, tem tido sua atuação marcada pelo partidarismo, ele tem sido extremamente partidário de Bolsonaro, tudo que interessa ao Bolsonaro, ele vota como o Bolsonaro quer. Mas o fato é que o Moraes, Alexandre Moraes, deixou o TSE neste ano, e com a saída dele, há uma alteração, claro, de perfil. A ministra Carmen Lúcia, que é ligada a ele, e hoje tem um viés bastante progressista, ficou com a função de comandar o colegiado durante o pleito, e vai continuar o trabalho de combate, o trabalho de Moraes e combate a fake news. E a saída de Moraes abriu uma vaga que foi ocupada por André Mendonça, o terrivelmente evangélico. E também a saída de Moraes e André Mendonça vai reequilibrar os julgamentos diante da visão considerada mais neutra do ministro indicado por Bolsonaro. Imagina, neutro, André Mendonça. Atualmente uma divisão no TSE em relação à tendência dos votos. Nunes Marques, Isabel Galote e Raul Araújo somar-se-iam ao terrivelmente evangélico, e seriam quatro votos a três no TSE. Seriam quatro votos a três no TSE, então a extrema-direita teria maioria no TSE, com Nunes Marques, André Mendonça, Isabel Galote e Raul Araújo, que era aquele do Lula-Palusa. E os outros ministros, eles são ligados. Veja, o placar é de quatro a três. Enquanto Carmen Lúcia tende a acompanhar os ministros, os votos de Moraes, os ministros André, Ramos Tavares, Floriano e Azevedo são mais progressistas, e só que isso mudou. Veja bem, isso mudou. Vamos ver a composição do TSE para você entender. Hoje o TSE não tem mais o tal Raul Araújo. No lugar dele entrou Antônio Carlos Ferreira, esse ministro aqui que você vai ver. Aqui, ministro Antônio Carlos Ferreira. Então, você tem hoje no TSE Carmen Lúcia, Cássio Nunes, que é a presidente, Cássio Nunes Marques, vice-presidente, André Mendonça, o Terrivelmente Evangélico, Maria Isabel Diniz Galote Rodrigues, corrigedora-geral, e depois você tem agora Antônio Carlos Ferreira, que é esse que substituiu o Raul Araújo, Floriano Peixoto, que é considerado mais ligado a Alexandre Moraes, é mais progressista, e André Ramos Tavares também. E quem é esse ministro que substituiu o Raul Araújo? Diplomático e com viés de esquerda, novo ministro pode mudar perfil do TSE. A chegada de Antônio Carlos Ferreira ao TSE muda o equilíbrio de forças no plenário, ele substituiu o Raul Araújo, que votou em 2023 a favor de Bolsonaro na questão da ineligibilidade. E o TSE tem composição em constante mudança, porque os mandatos são de dois anos. Agora, com Antônio Carlos no plenário, a maioria bolsonarista ficou ameaçada. A expectativa é que o novo ministro indicado para o STJ em 2011 por Dilma Rousseff vote de forma alinhada com a presidente Carmen Lúcia e os ministros André Ramos Tavares e Floriano Marques Neto. Ou seja, inverte-se essa equação, e o placar de 4 a 3 passa a ser para os progressistas contra os bolsonaristas. Ele foi obrigado a dizer que a declaração de Tarcísio de que o PCC estaria orientando o voto em bolos tem sim o potencial de torná-lo ineligível. Foi perguntado para ele, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Ele falou, ah, tem potencial para tornar ele ineligível, sim, como os especialistas disseram. Mas tem especialista que diz sim, tem outros que dizem que pode gerar só uma pena de multa. Eu não vi nenhum dizendo isso. Eu sempre brinco com isso. Com direito, 2 mais 2 não é 4. Isso é uma ciência exata, matemática. Em direito, 2 mais 2 pode ser 3,9. É uma ova, não é? Que tipo de medida a justiça eleitoral tem para coibir os abusos de poder no dia da eleição? Uma entrevista dada ao vivo já foi. É o exemplo que sempre dou. É um travesseiro de penas que você vai no alto de um prédio e solta as penas. Como é que você recolhe depois? Ora, tenha santa paciência, não é? Como é que você recolhe depois? E ele diz também nessa entrevista que não tem, não há certeza de que a declaração do Tarcísio de Freitas teve efeito. só que todos os especialistas que eu vi falar e eu vi especialistas de todos os matizes eu vi até o Miguel Reale Júnior opinar sobre isso que é o sujeito que fez o impeachment da Dilma ele disse o seguinte olha, não tem o que dizer ele cometeu um crime eleitoral e está inelegível só falta declará-lo inelegível porque não importa se influiu ou não influiu na eleição ele precisa, ele não pode dar uma declaração dessa com a população votando e não importa nem se é verdade mesmo que o PCC tivesse votado no Boulos que seja verdade um manuscrito apócrifo que o Tarcísio exibiu lá que não tem origem nenhuma é um pedaço de papel escrito que o PCC quer votar no Boulos foi o que ele apresentou não é, pra imprensa ora bolas qual é a prova de que esse papel um papel, uma folha de caderno escrito ali uma coisa dessa é prova de alguma coisa então o fato é que a justiça eleitoral volta a ser ano que vem quando o Tarcísio vai ser julgado no TSE a ter maioria progressista e é por isso que esse sujeito mudou o discurso e começou a dizer que sim, que tal, que é possível não podemos afirmar nada senhoras e senhores eu agradeço a atenção e deixo meu abraço pra todo mundo e deixo meu abraço